Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou falar do 100% Whey da Integral Médica. Como é a minha experiência de consumo, se o produto é bom, vale a pena, confere aí, deixa like no vídeo. Whey Protein, proteína pura do soro do leite, 100% Whey da Integral Médica. Vem aqui em 900 gramas, 900 gramas mesmo, né? É, 907 gramas, deu pra você ver aí. Ele também tem 4,3 gramas de BCAA na composição, isso é muito legal. Também tem 20 gramas de proteína por dose. Já vou te explicar como que é a dose do consumo. 2 gramas de leucina também tem na composição que vai ajudar a gerar músculos, né? O que você quer, hipertrofia muscular. É um tipo de proteína de alto valor biológico. Eu utilizo no pós-treino o meu 100% Whey e agora eu vou utilizar, porque, claro, eu tô gravando o vídeo pra você, mereço o seu like. Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? São apenas 2 scoops e você vai ter 20 gramas de proteína pura com BCAA e também a leucina. Olha, irado! Top! O valor médio é de R$ 99,00 que você vai encontrar esse moleque aqui, mas tu vai conseguir ter um ganho de massa muscular show de bola. Eu consumo no pós-treino, mas eu vou consumir agora. Olha como que é. Só 2 scoops. Já lacrei essa embalagem, eu gosto, porque, ó, tem como você lacrar e não vai ficar entrando ar. Também nenhum tipo de inseto. Vai consumir tranquilão, vai gerar ganho de massa muscular aí que eu sei que você quer. E também energia no pós-treino. Dia seguinte, você pegar o treino mais intenso ainda. Essa é a intenção consumindo 100% da integral médica. E eu tô gostando bastante. Agora eu vou beber a minha dose diária. O sabor... Sabe aquele sorvete de baunilha? É o mesmo sabor que tem. É muito gostoso o sabor desse whey protein. É muito cremoso e também o sabor é sensacional. Eu gosto muito do sabor desse whey. Serinho. Gosto bastante. Quais os benefícios de você consumir esse whey protein? Ele vai te ajudar na hipertrofia, no seu ganho de massa muscular. Ele também ajuda na sua regeneração muscular. Então o seu músculo, ele vai se fortalecer na hora de se curar pra gerar aquele novo ciclo da hipertrofia. E aí nisso você vai na academia puxando ferro e se concentrando e vai ganhando mais massa muscular. Também promove a definição muscular. O que é a definição muscular? É o seu emagrecimento. Ele ajuda você a emagrecer porque ele queima gordura. Então onde você tá com aquela gordura localizada, você consumindo whey protein, ele vai ajudar a gerar a sua proteína boa e a gordura sair. Então assim, é top. Dá uma moral. Vale a pena você experimentar. Eu gosto. Tô tendo um ganho de força também muito boa. Tô lutando pra aumentar meu peso. Porque eu não me alimento corretamente. Tipo, toda hora tem que comer, 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 comer. Não. Ou tomo café da manhã, almoço e janto normal. Como qualquer ser humano. Mas eu vou tentar acrescentar nessa minha dieta mais um pouco aí de refeições pra ver se eu consigo chegar até os 76 quilos. Eu tô pesando atualmente 73 quilos. Vai também te promover a sua evolução física. Você vai conseguir desenvolver o músculo. É muito bom. Você vai conseguir mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal, ativa o sininho deixa seu like no vídeo. É importante. Compartilha com o que você quiser. Já conhece esse Whey Protein. Deixa seu comentário. Tem um Whey Protein que você consome e você adora? Comenta aí também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aproveita, faz maratona. Tem algumas dicas de treino aí que eu pratico. E também tem alguns outros suplementos que são top. Que eu utilizei e vi resultado. ninguém começa fortão da noite pro dia. Tem que suplementar. Tem que se alimentar. O Whey Protein faz parte apenas aí do início dessa pirâmide. Mas você vai conseguir sucesso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.